Quero beber desta água Um embriagar da alegria, do vinho melhor Sei que a promessa é pra todos Filhos e filhas, jovens e anciãos Mas só aquele que crê no seu interior Águas fluirão Fluam em mim águas do céu Águas que brotam do trono de Deus Tal vento é costes, o derramamento Aviva o meu ser Aviva, aviva Aviva, aviva Aviva, aviva o meu ser Aviva, aviva Aviva, aviva Aviva, aviva o meu ser Aviva, aviva Voam em mim águas do céu Águas que brotam do trono de Deus Qual pentecostes, o derramamento Aviva, aviva 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 Aviva o meu ser Aviva, aviva Aviva, aviva Aviva, aviva O meu ser O meu ser